Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um tour na loja Rene, na seção de calçados e de bolsas. Eu espero muito que vocês gostem! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande e fiquem com Deus!